Eu não tô te querendo conhecer, e de repente tu mudou, parece que esqueceu Eu só te quero ver, do nada não quer mais, colito na mão E tá perdendo o tempo, e se no momento precisa pensar O prazer do você passar, de moda, nasce esse tempo que perdi Eu não sei como o coração vai aguentar, olha que só me vai girar O que tem um do outro, o que vai no outro, o que vai no outro, o que vai no outro O que vai no outro, o que vai no outro, o que vai no outro O que vai no outro, o que vai no outro, o que vai no outro Vai, só me diga, ó Vai, só me diga, ó Vai, só me diga, ó É a conta disso Vai, tá, já Hum, hum, hum O nada é só que é mais de nada E tá perdendo o tempo, e se no momento precisa pensar O prazer do você passar O nada é com esse tempo, e se no momento Não tem um do outro O nada é com esse tempo, e se no momento E se no momentoleo vai aguentar, olha que só me garota Vai, só me diga, ó Ai, o gênio não pega mais a câmera O gênio não pega mais o meu chão, e se no que vai na parte O Gero não vai xingar meu moderador no meu chat, eu quero que se foda, se você entregar eu vou fechar essa porra toda, entendeu, porque não existe ele xingar a rapaziada que está acompanhando aqui, nem o moderador que a galera está lá em casa, eu quero que ele se foda, ele faz um monte de merda e ninguém está xingando ele não, eu não como se afastar, é só mais velho, fica foda, amizadão, estava lá fora eu vi os clipes, eu estou burra-boa, e outra, se cabrinho se quer fazer beijotapa deixa o cara mano, qual é o problema, é isso mesmo, não vem como de papo não, vai some, some, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá emocionado, tá emocionado, tá emocionado, emocionado, emocionou, me acho, foca assim, emocionou, Você emocionou com a capítulo? Pô, tá chamando, caralho! Pagô aí, faz atenção, caralho! Mexe com o meu trabalho, não! Mexe com o meu trabalho, não! Mas tá louco! Climates entre os brothers, caralho! Marcos, se eu tivesse mal... Ah, era osceno, mas eu tô muito com osceno! Caralho, ele é muito assim! Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar Por outra pessoa quero me usar O que eu tô passando 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 O que eu tô passando